olá gente mais uma vez eu aqui no famoso rio de apolona aqui na passagem moilada é entre o sítio serrote fazendinha o rio de costura está com essas não é uma cheia muito grande não mas é mais ou menos vocês estão vendo aí a água é muita água já tô dentro da água viu ó eu tô por dentro da água já e água correndo também então tá vendo que eu tenho coragem né já vi um carro ali o carro vai passar a molhar agora uma Hilux eu vou até mais na frente de modo de ver tem um cara de uma moto mais fácil assim eu vou filmar aqui mostrar para você e ouvir aquele carro que vai passar o filme o carro passar né eu vou comer ali também o meu tá lá ó mas tá o meu daqui a pouco eu entro é que o meu feito é mais baixo nessa Hilux passa cara não passa que não quer ter errado por aqui ó muita água gente olha e de manhã tava mais pouco mas deu aumentada viu aí eu botei uma pedra ali para marcar se ele não tá diminuindo porque na verdade é muita água então vem aí um carro do lado da querendo passar e eu tô aqui dentro da água como vocês estão vendo ó da onde eu já venho água correndo agora tá correndo tô aqui mas vou mostrar para vocês vamos filmar aqui um pouco e ver né os peixes batendo por baixo no pé da gente muito peixe tá bom ó muita água tá indo ó ó descendo tudo isso vai dar para o posto da aqui da cruz de mimirim Pernambuco essa água aqui tá mais braba lá tá mais braba mais violento ó muita água lá vem o cara pensar que é uma do cara passar sempre de moli e vou sair do meio que a gente não se Só que ele não só passou nele, passou muito rápido, aqui só passa devagar. Passa aí amigo, dá pra passar. Passou um cara na moto ainda agora aí. Pois tá vendo aí a imagem, muito bonita a imagem, muita água, eu tô aqui.